Meu nome é Luciane Bicudo, sou coordenadora do grupo de dança Colônia Paraguaia. Nós somos do Mato Grosso do Sul e estamos representando a nossa cultura através da cultura da fronteira, que é a cultura paraguaia, que está bem ligada à nossa. Na verdade, a gente nem consegue mais separar. A cultura paraguaia, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, é muito forte. O nosso ritmo, que é o ritmo da polca paraguaia, na bebida, que é o tereré, que a gente toma o tempo todo no Mato Grosso do Sul, e também na culinária. Então, a gente tem a culturação do Paraguai, que é muito forte e que a gente vem representar aqui, Mato Grosso do Sul, a cultura paraguaia. O sul-mato-grossense, na verdade, é difícil dizer que não tem o sangue paraguaio. Então, nós somos uma mistura bem grande e a maioria do povo tem o sangue paraguaio. Então, eu tenho meus bisavós, mas, na verdade, eu não tive essa vivência paraguaia. Então, eu, a partir de estudos, eu sou formada em artes visuais e comecei a estudar o folclore. E a parte da fronteira é o que mais me interessou e o que mais a gente foi. Na verdade, a gente foi mais buscando essa cultura, que, na verdade, é o mais forte para a gente lá. Não tem como. O ritmo da polca é muito forte. Então, a gente foi convidado para participar, para criar um grupo de dança na colônia paraguaia. E a gente recebe um professor que vem do Paraguai para dar suporte para a gente, que é o professor Zeno Sonabria Fretz, que vem do Paraguai, Concepcion, dá esse suporte para a gente, passando a verdadeira cultura paraguaia, a verdadeira dança paraguaia para a gente. Fazia parte de um grupo sul-mato-grossense, de dança sul-mato-grossense mesmo. Só que aí a gente fazia toda a região do Mato Grosso do Sul. Então, a parte da fronteira que foi o que mais me interessou. E aí eu parti para esse lado da cultura paraguaia. A gente traz o ritmo, que é o ritmo da polca, que é a base da dança paraguaia. E a gente traz toda essa vestimenta do povo paraguaio, do seu dia a dia, do seu trabalho, as mulheres com suas tranças, com suas flores, do seu jeito delicado, os homens com sua firmeza, o bater dos pés, os sapateios, os saltitos, os movimentos fortes dos braços, os olhares. Então, a força do homem paraguaio e a delicadeza da mulher.